Oi gente, tudo bem? Vim mostrar pra vocês, gente, esses dois tapetes retangulares que eu fiz, tá? Fiz esse aqui, olha, cru com vermelho. Essa flor é a flor... Acho que é a flor mexerica, gente. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Aqui eu usei a cor cru e aqui o vermelho decore. Olha que lindo que fica, gente, bem fofinho. Eu já ensinei esse modelo aqui no canal, tá? Já tem a videoaula, vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês. O link das videoaulas dele. E eu fiz também esse aqui, olha, com a mesma flor. Deixa eu mostrar mais de perto. Com a mesma flor, olha. E aqui eu usei o vermelho, número 6. E aqui o decore na cor cinza. Olha que fofo. Ai, gente, eu amei o resultado. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu espero que vocês gostem também do resultado. E... E é isso, gente, tá? Vou mostrar pra vocês rapidinho mesmo. Obrigada a todos.